Mais informações sobre as rodovias da nossa região neste feriado com o repórter Tales de Paiva. Com a chegada de mais um feriado, é comum que o movimento nas estradas aumente, já que essa é uma boa oportunidade de estender o fim de semana para quem pode faltar na segunda-feira. Segundo informações da Polícia Rodoviária de Cruzeiro do Oeste, no sábado pela manhã o fluxo de veículos aumentou e o mesmo deve ocorrer na tarde desta terça-feira, Dia do Trabalhador. Por enquanto, o movimento está tranquilo nas estradas da região. É um feriado que tem tradição de muita movimentação de veículos, mas é um feriado prolongado e sempre um feriado prolongado gera expectativa de aumento no fluxo. Então o cuidado tem que ser o mesmo dos demais feriados? Sim, até o presente momento, apesar de o sábado ser bastante chuvoso, o início do movimento do feriado ser chuvoso, nós atendemos aí oito acidentes com três ferimentos leves. A operação Dia do Trabalhador começou na sexta-feira às quatro da tarde e se estende até às oito horas da manhã desta quarta-feira. A operação Dia do Trabalhador Jornal Ribeiro Obrigado.